Salve, rapaziada! Vocês estão bem? Meu nome é Peterson Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, rapaziada, a gente vai num lugar chamado Renton. Fica em torno de 20 a 25 minutos, mais ou menos, de Boston, aqui em Massachusetts. O endereço do lugar onde a gente vai visitar hoje, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se um dia vocês tiverem vontade de ir lá, passar, conhecer, fazer algumas comprinhas, fiquem à vontade. Eu vou deixar tudo descrito aí pra vocês, pra não ter erro nenhum, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Fiquem aí com o vídeo, que o vídeo hoje tá top, vocês vão curtir bastante. E claro, não deixa de curtir, rapaziada. Compartilhar, deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam desse conteúdo, que vai nos ajudar bastante. Sem mais delongas, marcha pro vídeo! E hoje eu tô de novo com a minha amiguinha. Cara, hoje tá frio, né, Lu? Nossa, cara, me arrependi de ter vindo só com essa blusinha aqui, viu? É bom que você compra outra! Hoje a gente veio num lugar, rapaziada, que vocês amam fazer compras, né? Então aqui, rapaziada, vem gente de todo canto aqui dos Estados Unidos, cara. Nova York... Fala aí, Lu. Aqui vem gente até da Índia, imagina! E vem mesmo, viu, cara? Aqui é como se fosse uma cidade dentro de um espaço enorme. Isso aqui é meu sonho, mas é muito claro, né? Na Burberry, né? Aqui você só entra, só sente o cheiro. Não só sente o cheiro. Então aqui funciona assim, galera. Aqui é tipo um... É tipo uma cidade onde eles fizeram várias lojas aqui, de várias marcas. Por exemplo, aqui em cima tem Svarovs, que tem essa soma, tem a Crocs. Tem até a Francesca ali, que as mulheradas gostam bastante. Aqui é a loja que as mulheres mais amam, galera. Bath Body Works. Aqui é onde vende aqueles famosos cremes, que a mulherada fica louca. E hoje, por ser mês de Natal, mês de Holiday, né? Feriado. Eles fazem bastante promoções, né? Ó, pra você ver. Um daqueles ali tá R$4,95. Então eles fazem muitas promoções. Então aqui, ó. Toda essa área aqui tá R$4,95. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu lembro da minha mãe. Aí eu pego uns cremes pra ela. Então, ó. Essa área toda aqui, ó. R$4,95. Aí você tem de vários sabores. Quem disse que a gente fica de fora, né? Tem pra homem também, rapaziada. Cara, é muito gostoso isso aqui. Sério mesmo. Tem desodorante. Isso aqui é pra eu testar. Então, ó. Essa linha aqui é toda de homem, ó. Tem a linha natural deles também. De aromaterapia, né, Lu? É. Isso aqui é pra... Stress. Stress. Esse aqui é pra esfoliar a pele. E eu vou até comprar um desses pra mim, que é muito bom pra... Então tem de tudo, rapaziada. E a maioria aqui tá R$4,95. Olha essa promoção. 5 por 25. E aqui, ó. Você pode pegar um deles. Vim aqui na pia. E comprar. E testar aqui, ó. Se você gosta, você pega. Já testa aqui na hora. Eles já até deixam alguns aqui, ó. Já de... De amostra pra você testar. Pega, esfrega a mão aqui. E vê se você gosta. O que você tá cheirando aí, Lu? Isso aqui é um óleo. Que é pra lavar a mão. Já vem um óleo dentro. Você lava. Pra tirar as impurezas. Pra relaxar a sua mão. Pra você gastar bastante depois. Isso aqui é pra você colocar álcool em gel. Você pode colocar também, ó. Essas fragrâncias que eles vendem aqui. Tem de ursinho. Tem do biscoito. Olha esse de pizza, cara. Rapaziada. Pra gente que gosta de se cuidar um pouquinho mais. Eu tive que pegar um desse. Porque é muito bom. É muito bom. Uma dica pra vocês, ó. After dark. Esse. E esse. Cara, é uma delícia isso aqui, velho. É muito bom. Experimentem. Pra quem não gosta de usar vela em casa, ó. Tem essa opção aqui, ó. Que é como se fosse um difusor, né. Que aí você pega e compra um. Você compra esses aqui de tomada, ó. E aí você coloca na tomada. E ele fica saindo uma fragrância. Pelo. Pelo esse aparelho. Olha os modelos que tem, ó. Tem de Thanksgiving. Tem esse aqui de coroa. Tem esse aqui de carrinho de Natal. Olha que bonitinho. Muito top, né. Tem de balão. Muito bonitinho. Olha que bonitinho. É essa. Bonitinho mesmo, Lu. Lindinho. Top. E tá 5 por 25. 5 por Papai Noel. Pra quem não gosta de usar vela em casa, ó. Tem essa opção aqui, ó. Que é como se fosse um difusor, né. Que aí você pega e compra um. Você compra esses aqui de tomada, ó. E aí você coloca na tomada. E ele fica saindo uma fragrância. Pelo. Pelo esse aparelho. Olha os modelos que tem, ó. Tem de Thanksgiving. Tem esse aqui de coroa. Tem esse aqui de carrinho de Natal. Olha que bonitinho. Muito top, né. Tem de balão. Muito bonitinho. Olha que bonitinho. É essa? Bonitinho mesmo, Lu. Que bonitinho. Top. E tá 5 por 25. Dá uma olhada na minha mão, rapaziada. Tô falando pra vocês que tá frio. Olha isso. Tá muito frio, cara. Cara, eu não aguentei. Eu tive que vir aqui pra pegar pelo menos uma luva pra mim. Então, ó. Aqui tá 40% off. E essa aqui tá o quê? Deixa eu ver. Ó, 35 dólar. 35 dólar. Vai sair uns 21 dólar, mais ou menos. 22 dólar. E elas são boas porque elas já vêm com essa forração. A gente chama de insulation aqui. Então, ela tem essa forração térmica já própria. Já própria pro frio. Pra neve mesmo. Sabe? Ela aquece bem a mão. E quando vocês forem comprar, vocês prestam atenção, ó. No tamanho da luva. No tamanho da luva, né? Então, tem S, que é igual a P. Tem M. Tem de todos os tamanhos. Então, fiquem ligeiros com isso. Ficam atentos. Vamos continuar as comprinhas, né? Vamos dar uma passadinha aqui na Ero. Vamos ver como é que estão as promoções aqui deles. Era postalha, era modinha lá no Brasil, Lu. É. Era. Todo mundo era louco pra ter uma camiseta dessa. Olha aí, rapaziada. As blusinhas 18 dólar. As muletão por 12. Nossa, camiseta. Então, aqui você compra uma e ganha duas de graça. Vamos ver quanto que tá. Olha que é a média aqui de preço. Ó, 24 dólar. Aí você compra uma e ganha duas free. Os moletões femininos também, ó. 18 dólar. Bem bonito, por sinal. De bordado, né? Uma estampa meio 3D. Muito bonito. Olha essa aqui. As polos. 16 dólar. Muito bonita essas polos. Eu gosto. As calças de moletom. Essas aqui são as joggers, né? Que são apertadinhas na canela. 60% off. Tá na média de? 58. 58? É, 56 e pouquinho. Mas tá com 60% off. Olha as jaquetas. Os moletons, né? 14,99. Vamos dar uma passada aqui na puma pra ver o que que tem. Thank you. Olha aí, ó. As blusas. 40% off. Tá na média de? 45 dólar. Bonito, hein, Lu? Né? Ó. 40% off. Uma média de 50. 50 dólares, mais ou menos. Olha os tênis aí, ó. Passar aqui pra vocês verem, ó. Entrando nessa faixa de 40 dólares. Olha. Olha. Esse aqui é bonito, hein? Olha aí. Ó, tem essas jaquetas também, ó. Muito bonita também. 70 dólares. Vai sair uns... Sei lá. Uns 40 dólares, uma... Uma jaqueta dessa aqui. Olha o bonézão top também. 25 dólares. Você tá doido pra comprar outra touca, né, Lu? Acabou de comprar uma lá na Colômbia. Já tá louca pra comprar outra, né? Nossa, Lu. Ha, 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 ha. Eu gostei de ficar pra vocês, cara. 9,4. Olha aí, 9 dólares, Boné. Olha que legal, gostei. Muito, né, Lu? Muito grande mesmo. Eu gostei, é mesmo. Mas, pô, 9 dólares? 9 dólares você não paga nem a costura do boné. É, pra quem tem um cabeção, olha aqui, ó. Vale a pena. Vale a mesma, dá. Olha aí, tem outros modelos também, ó. 9 dólares. Olha essa aqui, ó. Com patrocínio da BMW. Essa aqui tá, 60 dólares. Essa aqui é mais enjoada, hein? Ó, meio refletivo ali, o símbolo da BMW. Mas tá meio apancada, ó. 110 dólares. Olha aí, pras mulheres que são estilosas, ó. Ó, isso aqui é diferenciado, hein? Ó, 34, 39. Olha, isso aqui tá bonito, hein? 34,99. 39,99. Olha aí, ó. A outra parte aqui, ó, de clearance. Ó, 29,99. Daqui pra baixo. Olha aí, ó. Olha que top. Galera, 29 dólares. 30 dólares, praticamente. Ó. Fala de criancinha, que bonitinho. Preço de um adulto, né? 34,99. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso. 24,99. Ó, tem até botinha da Puma. Olha esse aqui da BMW, ó. Que bonita. Olha aí, rapaziada. Olha essa bolsa, ó. Ela é 35 dólares. Mas tá com 50% de desconto em cima, ó. Ou seja, ela vai sair 17,50. Essa bolsa. É muito barato, né? Agora a gente vai numa das lojas que eu mais gosto. Ó, tem a Calvin Klein aqui. E tem a Tommy Hilfiger ali mais na frente. Aqui, ó. Se você quiser entrar na Calvin, já é a próxima esquerda aqui. A Tommy, como são parcerias entre as duas, já fica na porta seguinte. É tudo bem juntinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a Calvin. E aqui já começa a Tommy, ó. E toma todo o seu dinheiro quando você entra aí dentro. Ó, olha as propagandas, ó. 70% off. Aí você entra, toma. Todo o seu... Todo o seu grano, né, Lú? Todo o seu grano. Vamos entrar aqui, ó. Olha a chave, Dua. Aqui é onde a brincadeira começa, rapaziada. Olha essas luzes. Aqui é de lã, ó. Vamos ver quanto tá? 89,50. Mas ela tá por 40 dólares. Olha aí. Toda essa parte aqui, ela tá por 40 dólares. Aqui uns moletom, ó. 40% off. Olha que bonito. E o material é muito bom, cara. Olha como é que é grosso. Ó. 79,50. Um moletom. Mas, pô, tá com 40% off. Vai sair em torno aí de 40 dólares. Cada moletom desse aqui. Eu comprei um desse aqui pra mim, ó. Da última vez que eu vim aqui. Eu peguei um desse, ó. Ó, tá. 79,50. Mas 40% off. Vai sair em torno disso aí mesmo. 40 dólares, mais ou menos. Dá uma olhada nessa aqui. De capuz. De capuz. 39,99. É sacanagem, né? Fala a verdade. Vamos ver o preço da etiqueta disso aqui que eu não tô aguentando. Olha isso, rapaziada. 119 por 39,99. Fala a verdade. Quem que aguenta? As calças aí. Essas calças aqui são jeans, né? Tá tudo com 50% off. Vamos ver o valor dela aqui. 69,50. 70 dólares, vai. Vai sair por 35. As jaquitas aqui, ó. Tá bonita aqui, ó. Só toma. 40% off. 40% off. E vê quanto que toma. Quanto que vai tomar da grana, né? Quanto que vai tomar da grana? Ó. O preço dela é... Ó, 169. Nossa, toma mesmo. Mas mesmo assim ainda sai barato. Sai barato. Tá no preço bom. Tá ótimo. Ó, 50 dólares. Essa arara aqui é toda 50 dólares, né? Olha a jaqueta. Isso aqui já é pro frio mesmo. Agora, uma das partes que eu gosto de ver é essa aqui, ó. Ela fica até escondida, rapaziada. É essa parte aqui, ó. Seia, ó. 70% off. Tudo aqui é com 70% de desconto, ó. Tudo, tudo, tudo que tá aqui é com 70% off. Ó. 70 dólares. Só que claro, né? Aí você tira 70% off do valor da etiqueta, né? Olha isso. Vamos ver o valor dessa jaqueta aqui. Ó. 149. 150, vai. Menos 70%. Faz as contas aí pra vocês verem quanto que vai dar essa jaqueta aqui. Chega a ser absurdo, cara. Chega a ser absurdo. Ó, as cuecas também, ó. 40% off. Onde tá o valor delas? Ó lá, ó. 39,50. Eu não vou ficar fazendo as contas, né, rapaziada? Vocês estão aí em casa aí, mais de boa. Dá pra vocês ficarem fazendo as contas, né? Aqui, como tá na correria, não tem como eu ficar convertendo pra vocês. Mas dá uma olhada aí, ó. Ó, 29,99 as de lã. Tem de todos os gostos, de verdade. Todos os gostos mesmo. Ó. 74,50. Olha o tecido disso aqui, cara. É surreal. É surreal. É surreal. Tem as camisas lisas, né, ó. Gola V. Gola careca. Tudo por 40% off. Vamos ver quanto que tá isso aqui. Essas camisetas aqui. Ó. 29,50. Vai sair o quê? Sei lá. 20 dólares? 18 dólares uma camiseta dessa aqui. Olha esse modelo feminino aqui também, ó. Que bonito. Esse aqui tá... Ah, não tem um valor? Ó. 79,50. Vai, 80 dólares, vai. Mas, ó. Com 50% off, sai 40 dólares. Meu, mas olha que bonito. Tá meio embordado, meio dourado, né? Com brilhante, né? Olha que lindo, cara. Muito bonito mesmo. Sutiã. Calcinha. Ó. Tudo por 70% off. Ó. 60 dólares. Sutiã. Mas tá com 70% off. Ó, tudo 60, 60. 35. Ó. 33 esse aqui. Isso aqui, ó. 28. Olha aí os caps. Ó. Tá tudo na média de o quê? De 30 dólares. Olha lá. 29,50. Aí tá com 40% off. Vai sair na média aí de uns 17. 18 dólares, mais ou menos. Olha que bonito. Meu, olha esses jacos. 70% off. Ó. 380. Vamos fazer uma conta rápida. Só 50%. 50%. Ó. Já ia dar... 180, 190. 190 dólares. Se for 50%. Cara, acho que vai sair uns 140. 135 dólares esses jacos aqui, ó. Meu, e olha... Olha o material. Cara, é um mais bonito que o outro, velho. Olha isso. Olha esse. Olha isso, rapaziada. Ó. 280. Mas, pô, com 70% off. Vale muito a pena. Olha isso aqui. Top demais. Mulherada, eu não esqueci de vocês, não, hein? Olha aí as camisetinhas aqui, ó. Essas aqui são lisas. Tem essas listradas também. Vamos ver na média de quanto, ó. 39,50. Tem 40% off. Olha aí, ó. Todas as cores possíveis. Tem colete também, ó. Tá na média de quanto? Aqui não tá o valor. Aqui, ó. 129. Tá com quantos por cento de desconto? 40%. Olha aí, ó. Tem essa aqui também. Olha aí. Ó, 40% off aqui, ó. Tanto as listradas quanto as lisas, né? Ó, que tá na média de 34,50 também. Ó, tem polo. Olha, ó. As sólidas, né? Que são as cores, assim, lisas. 40%. E as que tem straps, são essas aqui. Tá com 50% off. Tá na média de quanto aqui? Ó, opa. 59,50. As de straps. E as lisas, 49,50. Bem bonitas, hein? Olha as... Olha as bolsas também, ó. Handbags. 60 dólares. Olha, bem bonitas, hein? Aquela preta ali também. Tem essa xadrez aqui, parece da Burberry. Enjoadas, hein? Olha aqui. Ó, 40% off, ó. Aliás, 0,90, ó. Ó, 100. Menos 40%. Vai sair o que lá? Sei lá. 60 dólares? Mais ou menos? Muito top, né? E aí, Lu? O que você tá achando aí? Eu achei um casaco aqui. Deixa eu ver. Você vai gostar. Bonita, hein? O que você achou? 40 dólares. Quanto? 40. 40? 40? 20. Bonita, hein? É, que aqui essa arara aqui tá toda por 40% off, né? Ó. Deixa eu ver. Ficou enjoada, hein? Olha aí, mulherada. Olha os sobretudos aqui, ó. Tudo com 70% off. Ele tá na média de, ó, 99,50. Menos 70% off. Cara, de graça, né? Fala a verdade. Olha o tecido disso aqui. Meio que um... Um lã. Alguma coisa assim. Ó os bobojacos femininos, ó. 40% off, ó. Acho que tá na média aqui de 159, ó. Mas, meu, olha a variedade disso aqui. Olha essa branca. Tem marrom, preta. Olha essa azul bebê, cara. Olha essa aqui. Essa aqui parece um saco de leixo. Pô, 40 dólares, cara. E tem um monte aqui, ó. Também tem... Quem... Ah, mas tem que ter gosto pra usar isso aqui, né? Não, fala a verdade. Cara, tem que ser muito estiloso, né? 39,99. Ó. Ó a grossura. Esse aqui, literalmente, é um saco de lixo. Aí a variedade, ó. 40 dólares, cara. Tem luva também, ó. 74 dólares, cara. Essa luvinha aqui, ó. Vocês têm coragem de dar 74 dólares nessa luvinha aqui? Eu não dou mais nem ferrando. Mas, ó. Tá com 50% off. Vai sair menos que 40 reais essa luva aqui, ó. Eu não dou. Paguei 18 nessa aqui que eu tô usando, ó. Boa demais. Ó, tem touca. 39,50. Vai 40 dólares. Vai sair 20 dólares praticamente essa touca aqui, ó. Essa aqui é feminina, ó. 79,50. Mas tá com 70% off. Então, cara. Vai sair menos que 40 dólares. Aí tem azul. Tem essa verde militar aqui também. Olha as polas masculinas, ó. 59,50 cada uma. Mas tá com 40% off. Sei lá. Acho que não compensaria comprar aqui. Olha essas aqui, ó. Tudo com 24,99. E elas eram 70, hein. 70 dólares. Olha aí, ó. Só que tudo com straps, né. Com listras. Mas bem bonitas também. Meu, olha que bonita essas camisetas. Olha essa blusa. 39,99. Olha que linda. E é tudo com huris, com touca. Essa aqui tá 19,99, ó. Toda bordada. Linda demais, né? Rapaziada. Rapaziada, dica, hein. Dica, hein. Fala aí, Lu. Rapaziada, se vocês forem comprar alguma coisa na Calvin Klein, não compra nada antes de vocês virem na Tommy Hilfiger. Por quê? Aqueles são parceiros da Calvin Klein. Então, se você comprar uma meia aqui, eles te dão isso aqui, ó. Ó. 15% off na Calvin Klein. Ou seja, compra que seja um chaveiro aqui na Tommy Hilfiger. E aí você tem desconto de 15% off, cara. 15% off. Então é isso. Isso aí é dica, hein. Dicas. Agora a gente veio aqui na Calvin Klein, que é do lado da Tommy Hilfiger. Vê o que tem aqui de bom, né. Então, ó. Olha aí, mulherada. 50% off. Então o quê? 69,50. E ainda tem mais 20%, hein. Tem essas camisetas que são básicas aqui, ó. Duas por 40. Se você comprar uma, é 25. Se você comprar as duas, que sai por 40, ainda você tem mais 20% de desconto em cima. Ó. Muito bonitas essas coisas. Sato. Tá show. Ó, os moletons. 60% off, mais 20% em cima. Ou seja, você tem quase 80% de desconto. Quanto tá o valor aqui? Ó, 69,50. E essa bolsa aí, Lu? Olha, eu vou colocar pra você ver que maravilhosa. Que a gente puxa aqui a alça dela. Faz o tamanho que a gente quiser. É bonita mesmo. Bonita aí. Deixa eu ver. Olha lá. Quanto, Lu? Essa aqui tá com 70%. Vai sair por 20 dólares. Olha. 20 dólares, rapaziada. Que linda. Olha. Linda mesmo. Ficou bonita, Lu. Bonita. Ficou chique demais. Tem aqui também essa aqui, ó. 60% off. Sarara toda aqui, ó. 60% off. E essas blusinhas, duas por 40, mesmo esquema da outra ali. Uma é 25 e se você comprar duas, sai duas por 40. Olha esse sobretudo, mulherada. 60% off. Olha isso. Vamos ver como tá. 325 dólares. Mas, pô. Você tem 60% de desconto em cima. E tem mais 20. Ou seja, você tem quase 80% de desconto. Quase não. É 80% de desconto em cima. Mulherada, vocês têm que vir aqui, ó. Área de clearance. Sale. Você tem 70% de desconto e mais 20% off. Olha aí, ó. Tem calça. Tem bermudinha. Só que aqui... Aqui é o esquema, ó. Ó, então, ó. Praticamente, ó. 39,50 as camisetas. Não são tão bonitas assim, mas... São bem legais. Olha essa. Marrom. A média de quanto? Vamos ver. 42,50. Mas, pô. Você tem quase 80% de desconto. Aí é surreal, né? Tem boné também, ó. 30% off. Ué, legal esse aqui, hein? Ó. Vamos ver o valor deles. 34,50. Bonito também. Olha que bonitinho isso aqui, ó. De pelinho, né? 20% off. Tá 80, praticamente. Tem branco, tem branco, tem no preto. Ó, o preto tá com mais desconto, ó. O preto tá com 50% e o branco aqui com 20% off. Vamos lá. 79,50. Ó, 40 dólar. Vai sair, ó. Uma camisa social. 79,50. Isso aqui é tudo o valor da etiqueta, né? Mas tem que subtrair menos os descontos que você tem ali, ó. Olha aí, ó. Então, aqui você faz a festa, rapaziada. É só procurar aqui o seu tamanho. Tem praticamente quase todos os tamanhos. É só vir aqui e caçar o que você quer. Tem muita coisa. Você fica até doido aqui. Você tá doido. Meu, a Calvin Klein tem uns sobretudos muito bonitos, né? 60% off. Olha esse preto. Muito show, né? Vamos ver quanto tá. 1,95. Mas é muito bonito, né? A imensidão que é aqui. Tem calcinha. As cuecas aí, ó. Tudo com 30% off. 46 dólar. Aqui vem o quê? 3. Vem 3. Só que a gente gosta é daqui, ó. Dá aquela área ali, ó. Sei, ó. 70% off. Ainda você tem mais 20% a mais. Essa aqui já é a área dos homens, né? Então tem calça, ó. 70% off. Olha essa pola. Interessante, hein? 75 dólar. Menos 70%. De graça. De graça, rapaziada. De graça. 42,50. Essa camiseta. Tem moletom também. Toda essa área aqui, ó. Tudo com 70% off. Nossa, mas olha esse moletom. 89,50. Cara, mas vai sair praticamente 40 dólar. É, meio salgadinho ainda, né? Meio salgadinho ainda. Mas tá bom, né? Olha essa branca, cara. Olha essa branca. 89,50 também. Mais linda, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tem outros sapatinhos aqui também. Tá 30% off. Não é lá aquelas coisas, né? Mas... Pra quem tem estilo, vale a pena, né? Eu já não curto. Mas é, tem quem queira, né? Olha, rapaziada. Quando o desconto vale a pena mesmo, ó. O pessoal até senta no chão pra ver desconto, ó. Pra ver se tem o seu número, ó. Sai caçando, ó. Tá vendo? E é assim que é. Desconto, cara. Tem que ir atrás mesmo. Olha os tênis, ó. 99. Só que tá com 70% off. Olha aí, ó. Até que é bonitinho. Não é feio não, cara. Não é feio não. Olha as jaquetas aqui, ó. Olha. Isso aqui é meio que um... Um bege bem clarinho, sabe? Não chega a ser branco. É um bege. Muito bonito. Vamos ver quanto tá esse bicho aqui. 248. Menos 60%. É puxado, hein? Olha esse, cara. Muito bonito. Tem preto também. Olha, esse aqui tá 248 também. Vamos ver o preto. 248 também. Tá chegando frio aqui, rapaziada. Então o pessoal começa a colocar essas... Essas jaquetas aí. O pessoal cai matando em cima. Porque, cara, querendo ou não... Pô, 60% de desconto. É muito desconto, né? É muito desconto. Meu. Olha as toucas. Que bonitas, cara. Ó. 45 dólar. Menos 60% off. Mas, meu. São muito bonitas, né? Olha essa vinha. Tem essa aqui que é meio marrom, mas parece que tá meio verde. Mas é marrom. Tem cachepal também. Tem esses chinelinhos aqui. Ó. 19 dólar o chinelinho aqui, ó. A gente usa bastante isso aqui em casa. É bem gostoso. É muito bom. Ele bem quentinho, sabe? Então, rapaziada. Olha as lojas que tem aqui, ó. Tem Versace. Tem Prada. Tem a Terry. Tem a Pandora ali também. Tem a Jimmy Choo. Tem a Movado. Que aqui vende mais relogiaria. E joias também vendem. Tem a Lacoste ali também, ó. Vamos dar uma passada ali na Lacoste. Vamos ver o que que tem lá de bom. Tá vendo? Aí você vem aqui, entra. Já deixou até... Meio que é aberto. Thank you. Ó, a Lacoste costuma ser bem cara, na verdade, né? Mesmo em promoção. Ó, 50% off. Mas vai ver quanto que é a camisa, ó. 145 dólar. Ó, os tênis. Esse aqui, tá? Não tem preço. Deve ser de graça, né? Deve ser de graça pra não colocarem o preço, né? Ó, nenhum tá com preço, cara? Uma tarra, ó. Olha esse aqui, bem bonito, hein? Ah, os preços estão aqui na caixa. Ó, 74,50. Provavelmente é esse o modelo. Você teve 4,50. Esse modelo aqui também. Esse aqui já é mais forte, né? Mas esse aí tá na faixa de 74. Ó, 74,50 também é esse aqui. É isso mesmo. Tá nessa faixa. 74 dólar, mais ou menos. Aqui tá tudo com 50% off. Mas, ó, 125 dólar. Ainda tá caro, hein? Ainda tá caro. Ó, 98 dólar. E olha pra vocês verem. Neném, 5 horas da tarde. Olha como é que já tá o tempo. Tudo escuro, cara. Aqui tá escurecendo muito rápido. E olha o tamanho desse complexo. Cara, aqui é enorme. Enorme. Olha isso. E não para de chegar a gente, ó. Não para de chegar a gente, ó. Aqui é tudo pessoal que tá vindo, ó. Tá chegando ainda. Aqui, se eu não me engano, fecha às 9 da noite. Mulherada compra com força mesmo, ó. Carregando ali. Você também, o que você tá falando? Olha o que tá zoando compra aí também. Vai, viu? Olha aí a Nike. Vamos dar uma passadinha aqui. Rapaziada, a Nike sempre é lotada. É sempre esse inferno, ó. Olha isso. É muita galera, rapaziada. Olha aí, os Jordan. Olha que muito louco. 140 dólar. Olha esse Jordan. 120 dólar. 120 dólar. Ó. 180 dólar. Aqui é igual alguns shoppings no Brasa, rapaziada. Você escolhe o seu tamanho, o tênis que você quer, experimenta, paga lá e leva pra casa. Então, ó. 139. Eu lembro que isso aqui era mais de mil reais no Brasa. Olha aí, ó. 139. 139 preto também. 119. 119 Sermax. 89. Olha aí. 80. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gostei desse aqui. 80 dólar. Aqui, rapaziada. Aqui é onde tem tudo de promoção. E você ainda leva por 40% off em cima do tênis. Olha esse aqui do LeBron. Você é louco. Olha que top. Quanto tá esse? 119, rapaziada. 119. Esse você coloca aí menos 40%. Ó. Aqui já tem a tabelinha, ó. 119. Menos os 40%. Ó. Sai 71,99. Mesma parada aqui desse Air Force. Olha lá, ó. Ó. Esse aqui tá 130, esse Air Force, ó. Ó. 77,99. Vai sair esse... Esse Air Force aqui, ó. O único problema, rapaziada, disso aqui, é você achar o seu número, entendeu? Então, às vezes, você acha o tênis, mas você não acha o seu número. E aí, você acaba não levando, né? Mas, com certeza, algum tênis daqui você vai levar. Olha esse Air Force. Esse aqui eu nunca tinha visto. Olha que louco. Olha que louco. 79 dólares. 77 dólares. Né? 77 dólares. Olha os femininos aqui, ó. Olha que bonitinho esse aqui. Olha, esse aqui tá 95 dólares. Tem 40% também, ó. Vai, vamos colocar 99 dólares, ó. 59 vai sair, praticamente. Vai sair o quê? 50 e... Sei lá. 57 dólares, mais ou menos. Aquele ali. Olha a variedade que tem aqui, mulherada. 54, 54, 64, 59. Olha aí, ó. E tem pra criança também, olha isso. 34,99. Olha que bonitinho. Olha isso, que gracinha, cara. 39 dólares. Olha aí, ó. 19,99. As bolsas, rapaziada, ó. 30% off. Eu não gostei muito, mas... Sempre tem alguém que gosta, né? Olha, ela tá 29, cara. Menos os 30%. Você tá louco. De graça, de graça, de graça. Ó, tem até esse Jordan aqui, ó. Olha que louco. Tá uns 140 também. 140. Top demais. Olha os Jordan aí, ó. Nossa, o tamanho desse tênis, cara. Ó. A minha mão. Duas mãos minhas. Vamos ver quantos estão os Jordan aqui, ó. 190. Esse aqui... 190 também. Acho que a maioria aqui tá tudo 190 dólares. Olha isso aqui, diferenciado, hein. 210. Mas é diferente, hein. As camisetas aqui, ó. Padrão. 2 por 20. Bem bonitas também. Tem bastante modelo. A gente gosta dessa área, né, rapaziada? Área de clearance. Olha lá, ó. 40% off. Pra ficar mais fácil a gente fazer a conta, ó. Eles deixam essa tabelinha pronta, ó. Tá vendo? Então a gente vem aqui, ó. 45 dólares. Já vem aqui. Olha lá. Vai sair... 26 e 99. Fica mais fácil da gente... Se organizar aqui, né. Olha lá, ó. 29 e 97. Esse aqui. A gente vem na tabelinha, ó. Ó. Vai sair 17 e 99. Barato. Olha essa jaqueta, rapaziada. 69 e 99. Ela era 100. Tá 69 e 99. É, Lu. É, minha gente. Olha, não é fácil, não. Cara, a gente veio correndo pro carro porque... Tava muito frio. A gente não tava mais aguentando andar. É, olha que a gente tá toda capuçada, louca. Meu, tá muito frio. Muito frio. Muito frio. Tá muito frio. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí com a gente um pouquinho sobre esse lugar que a gente foi. A gente vai vir mais vezes ainda. Pra mostrar pra vocês bem mais tranquilo. Pra vocês verem o que é ser barato as coisas quando terminar o Natal. Aí você vai ver coisa assim impressionante. Você fala, não acredito. Aí é desconto violento, rapaziada. Aí é desconto violento mesmo. Então, deu pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como estão as coisas por aqui. Valor de preço. As lojas que tem aqui. Vocês viram que tem muita loja. Vocês tem que vir com o tempo. Pra vocês andarem aqui o parque inteiro. Tem que vir aqui de manhã. Vem bem de manhãzinha. Acho que se eu não me engano abre as 10 aqui, né, Lu? É, 10 horas. A volta do Natal abre 9 horas. Isso, e vai até as 9 da noite. Então, meu, separa um dia aí no calendário de vocês. E vem pra cá, porque vale muito a pena. Rapaziada, é muita gente vindo pra cá. É muita gente vindo. Olha isso. Tem trânsito pra entrar aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Vai até lá embaixo. É enorme, é enorme, é enorme. E detalhe, hein. Isso porque não começou a nevar. Ah, deu só uns floquinhos, né, Lu? Mas bem pouquinho, não teve muita coisa. Mas se vocês estão pretendendo vir aqui na época entre novembro e dezembro, cara, vem agasalhado. Coloca a luva, cachecol, né, Lu? É. Toca. Cara, se programa. Se programa, porque vale muito a pena, né, Lu? Muito. Muito a pena. Vocês viram aí, né? Que você economiza. É absurdo, rapaziada. É absurdo o valor que você consegue economizar aqui nessas épocas festivas, né? Natal, tem Black Friday. Meu, é muito desconto. É muito desconto. Então, super vale a pena vocês separarem um tempinho aí de vocês e virem pra cá. Porque vale muito a pena. Então, rapaziada, a gente vai se despedindo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.